Fala, galera! Aqui é o Abut e do vídeo de hoje estou de volta com mais um vídeo de Little Big Snake aqui no canal e novamente jogando com as skins VIPs maneironas. Hoje eu escolhi essa skin aqui, que é uma skin VIP nova, muito legalzona, a skin VIP do Goblin. Mano, todas são muito massas, tem pra cá também, olha isso. Tem muita skin VIP maneirona. Caraca, tem mais aqui também? Quem? Mano, olha que massa essa, velho, não tinha visto. Mas eu escolhi essa, bora jogar com essa. Depois, se eu morrer, eu escolho outra. Escolhi também essa bandeira maneirona. Bora dar um play e bora jogar, só não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e me seguir nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo, me mandar uma mensagem lá que eu respondo todo mundo. Bora lá, bora jogar. Deixa eu só comer essas bolotinhas maneironas que me ajudam a crescer. Foi lá. Bora ficar gigantesco. Já nasci aqui perto de massa, bora pegar um monte de massa. Boa demais. Vamos aproveitando e ficando gigantão. Eita, rapaz. Mano, eu quero ficar muito gigantão mesmo. Olha lá, morreu uma gigantona. Bora pegar toda a massa dela. Boa demais. Já estou crescendo, já estou em oitagésimo oitavo lugar. Caraca, velho, tem mais de duzentas pessoas jogando. Mano, a galera está jogando demais esse joguinho, velho. Correu, virou e eu pego. Sai fora. Obrigado, cara. Vou deixar essa massa para você porque você que eliminou ele. Virou aqui. Quase que ele me matou. Boa demais. Trigésimo primeiro lugar. Mano, olha que skin massa. Essa skin do Goblin. As skins VIP são as skins mais massas de todas. E estamos sempre jogando aí com a tag AB, que é a tag do clã do Abut. O maior clã de jogos ponteou do mundo, cara. Não é nem do Brasil, é do mundo. Então, se você quer participar do clã AB, é só colocar AB e depois o teu nome no joguinho. Deixa eu comer essa bolotinha, pegar o item nela. Vim aqui, pegar toda a massa. Opa, quase que eu morri. Mano, eu preciso eliminar uma gigantesca. Eliminada. Não era tão gigantesca, mas estava muito grandona. Eliminei ela e estou pegando toda a massa. Eu vou aproveitar, vou circular essa bestona aqui, que não sei o que ela está fazendo. Que ela está perdidona aqui no jogo. Eliminei ela e já peguei toda a massa. E realmente, essa skin aqui é muito linda, cara. Muito bonita mesmo. Deixa o like e se inscreva no canal, velho. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Ajuda demais o abute, cara. Caraca, morreu gigantesca. Morreu gigantesca. Sai fora, rapaz. Caramba, está lotado mesmo o mapa de minhoca. Mano, tem muita gente jogando esse joguinho. Ele é muito maneirão. E cara, eu gosto demais de jogar esse joguinho, velho. Se você não sabe como que joga ele, é só descer na descrição. Está lá o site para você jogar. Ele não é disponível para celular. Ele tem apenas para computador. Mas, mano, é muito fácil. Qualquer computador roda. Não trava. É muito maneirão mesmo. E se eu tentar circular uma gigantesca? Rapaz, mas essa daqui complicou minha vida, hein? Sabe o que eu vou fazer? Vou circular essa daqui, ó. Vou até mandar... Ah, não. Pega aqui. Pega a massa primeiro. Nossa, eu não estou de massa. Ah, não. Sai daqui, velho. E lascou. Vou passar aqui no meio. Caraca, velho. Passei no meio. E se eu não me engano, essa skin aqui ou é rara ou é VIP, velho. Morreu. Já veio. Pego toda a massa dela. Olha que massa a skin desse Goblin, velho. Que skin massa. É a mais bonita que eu joguei até agora, velho. Vai bater o bestão ali. Já vou vir pegar toda a massa dele. E se aquele ali vacilar, eu volto e ainda circulo ele. Deixa eu aplicar uma trap pra ele aqui, ó. Ah, já morreu. Nem precisou. Bora pegando toda a massa. Estou em sétimo lugar. Caraca. Estou gigantesco, velho. Aqui. Um monte de massa. Vamos entrar um pouquinho na água. Só ganhar uma velocidade e já sair porque eu tenho trauma da água, cara. Eu não gosto de ficar na água, velho. Eu tenho trauma. Não sei o que acontece. Eliminei. Pega aqui. Boa demais, mano. Esse binóculo, pra mim, é um dos melhores itens. Você enxerga a minhoca mais de longe quando tem um campo de visão maior. É muito legal mesmo. Ó. Eita, quase que morreu. O primeiro lugar tá aqui, velho. Ó, eliminaram. Eliminaram. Primeiro morreu outro. Nossa, é muito perigoso aqui, velho. É muito... Perigoso. Cuidado. Mano, eu vou sair daqui. Mano. Calma aí. Vamos sair daqui, velho. É muito perigoso ficar perto do lago. É muito perigoso mesmo. Ó, tô até bravo. Vamos sair de perto do lago. Nossa, eu não gosto desse lugar do mapa, velho. Ó, aqui é perto da borda. Aqui é a borda... Não, aqui ainda não é a borda. Ó, aqui é a borda do mapa, velho. Vamos na borda. Ó a borda do mapa aqui, ó. Não sei se eu já mostrei pra vocês, cara. Mas essa daqui é a borda do mapa. Caraca, preciso comer, velho. Tô sem energia. O que que é isso? Tô até amarelo. Deixa eu eliminar essa daqui. Eliminei. Pega toda a massa e recupera a energia. Deixa eu vazar daqui. Deixa eu pegar esse item. Deixa eu pegar aqui. Ô, caraca. Boa. Deixa eu dar uma olhada no primeiro lugar. Vamos ficar esperto. Caraca, velho. Olha isso. Cuidado. Toma. Cuidado. Abute. Sai, rapaz. Mano, eu vou vazar daqui, velho. É um mega de um time aqui, cara. Eu não gosto de disputar com esses times, velho. Todas elas se juntam pra te eliminar. É muito difícil matar esse povo que joga de time, velho. Só sei que eu já tô em quinto lugar com 58 mil pontos. Caraca, eu não achei que eu ia morrer agora. Eu achei que eu ia pro pau agora, velho. Pega tudo a massa. Boa demais. Deixa eu pegar aqui também. Pega aqui. Pega aqui. Que eu? É eu. Toma cuidado pra não confundir você com o outro e morrer igual besta, né? Deixa eu estricular esta amiguinha que tá perdidona aqui. Sempre tem umas minhocas perdidas, né? Que isso, amiguinha? Não vai morrer nunca, não? Que isso, velho. Morreu. Come tudo a massa dela. Quinto lugar. Caraca, o primeiro lugar tá com 152 mil pontos. Bastante massa. Bora pegar. Ai, não. O que que é isso? Apareceu do nada na minha frente, velho. Use vidra extra. Caraca, mano. Vocês viram? A minhoca era da cor do mapa, cara. É a cor da terra? Eu não enxerguei ela e morri? Caramba, e tem umas gigantescas aqui, hein? Só minhoca VIP. Tô em ter... O que é isso, outra? Parece que eu morri de novo. Ah, but. Caraca, velho. Se esperta, mano. Quase que ela morreu. Cara, ela só não morreu porque joga bem. E se eu tentar circular ela aqui? Morreu. Ah, não. Preciso pegar a massa dela. Nossa, velho, tanto de massa. Caramba, eu vou crescer muito. Tô crescendo demais. E aí, amiguinha? Bandeira branca pra nós. Mano, peguei muita massa e cresci pra caramba. Se você tá gostando do vídeo, maneirão, direiro Big Snake, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E comente a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo nos comentários. Maravilhos, cabeça verdona. Cabeça verdona. Porque olha isso daqui. Tem uma mega de uma cabeça verdona, velho. Cabeça verdona. E se você acha que não faz sentido nenhum essa palavra secreta, é porque não é pra fazer sentido mesmo, cara. A palavra secreta é uma palavra nada a ver. Comente aí que eu vou dar um coração no teu comentário. E se você fizer uma pergunta, eu vou responder a tua pergunta. E eu vou circular esse amiguinho aqui, cabeça de unicórnio. Ai, circulei mesmo. Vai, seu besta. Foi circulado. Agora, nossa, ele é esperto, velho. Lascou. Nossa, mas vai ser difícil eliminar esse cara aqui, velho. Às vezes nem compensa. Eu vou deixar ele, velho. Nem compensa. O cara vai ficar lutando três horas e não vai morrer. Tô muito gigantesco em sexto lugar. Eu queria eliminar esse daqui, hein. Uau! Caraca! Eu falei que eu queria eliminar ele e ele morreu, mano. Ah, vou morrer. Nossa, eu eliminei. Eliminei outro gigantesco, velho. Caraca, eu tô jogando bem demais. E tá complicado demais chegar em primeiro lugar, hein. Porque eu já eliminei um monte de gigantão. E mesmo assim, não saio da quinta posição. Quarto lugar. Boa demais. 100 mil pontos. Caraca, velho. Cheguei a 100 mil pontos. Mano, é muito ponto. Eu tô gigantesco demais. Top 3, hein. Top 3. Caraca. Eita, quase que eu morri. Dá a volta que eu quero pegar aquela massa que tá ali. Ih, rapaz. Não deu aqui. Nossa. Sai. Mano, eu vou te circular. Você não vai nem ver. Eu vou te circular. Circulei, mano. Ah, ela vai proteger aqui, velho. Ah. Ih, vai ficar 3 horas aqui. Eu vou eliminar ela também, velho. Morri. Como assim, mano? Do nada. Mano, isso daí de tentar circular uma gigantesca é legal. Mas é complicado demais, velho. Por quê? Você morre. Toda vez que eu tento circular uma gigantesca, eu morro. Mano, não vou voar com a Juju. Beleza. Vamos ver o que que eu ganhei com essa partida épica. Que eu consegui chegar em terceiro lugar com 103 mil pontos. Vamos lá. Vamos abrindo os baús. Vamos pegando tudo em dobro. Aproveitando o nosso VIP. Abre o baú real. Abre o presente. Boa demais. Abre outro baú real. Pega tudo em dobro. Vamos aproveitando, cara. Sou VIP, então tem que aproveitar. Conquistas. Gordinho. Evolução. Esse. Esse. Todos que dá eu tô colocando. Mano, coloca tudo. Galera, seguinte. Na próxima partida, eu vou jogar com essa skin aqui, velho. Olha que skin linda, cara. Olha que skin massa demais. Eu venho aqui, ó. É só trocar a bandeira dela. Então, ela coloca essa daqui. E fica perfeita. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Não se esqueça de me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. E mandar uma mensagem lá que eu respondo todo mundo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço do Aburte. Valeu e tchau.